Fala pessoal e o Inter segue em busca de peças no mercado, talvez essa tenha sido a frase que eu mais falei com vocês nos últimos dias, afinal o Inter sonda aqui, sonda ali, surge informação de que o Inter quer jogador de tal clube e acaba ninguém vindo, até o momento somente Mário Fernandes. Mas enfim, o Inter segue buscando opções no mercado, daquela maneira inclusive que eu já conversei com vocês diversas vezes por aqui, jogadores de preferência jovens com perspectiva de crescimento que não sejam caros, ou seja, negociações criativas e que possam render dinheiro futuramente para os cofres do clube ou negócios de ocasião, alguns empréstimos de ocasião. Dito isso, o Internacional buscou recentemente informações sobre Gabriel Baralhas. Quem é Gabriel Baralhas, Lennon? Volante, 24 anos, do Atlético Goianiense. E ao contrário de outras sondagens negadas pela diretoria do Internacional, neste caso quem confirma a procura é o presidente do Atlético Goianiense, em entrevista à Rádio Band News de Goiás. A Edson Batista, presidente da equipe goiana, afirmou que sim, o Internacional procurou informações sobre o volante Gabriel Baralhas, mas que o clube goiano não quer nesses moldes de negociação que o Inter pretende. O que o Inter tinha em mente por Gabriel Baralhas? Hoje, Atlético Goianiense e Internacional, cada um tem 50% dos direitos econômicos do lateral Dudu. Sim, aquele Dudu que o Inter contratou lá em 2018. O Inter tem até hoje 50% dos direitos econômicos. O Inter abriria mão deste valor. O Atlético Goianiense ficaria com 100% dos direitos econômicos. E Gabriel Baralhas viria para o Internacional. Porém, o presidente do Atlético Goianiense afirma que não, de jeito nenhum, que é um jogador importantíssimo. E que ele só sai em uma grande negociação envolvendo dólares ou euros. Então o Internacional desiste desta possível negociação. Não quer mais Gabriel Baralhas. Mas sim, pelo menos neste momento, não quer mais. Mas sim, o Internacional procurou informações sobre esse jogador. E chegou a fazer esta proposta para o Atlético Goianiense. Confirmado pelo próprio presidente da equipe goiana em entrevista. A gente sabe que não é um jogador que chegaria para ser titular no lugar do lesionado Gabriel. A gente sabe disso. Mas seria sim um bom jogador para grupo. E acredito que justamente por isto que o Internacional procurou um jogador. Viu uma boa oportunidade de negócio. Uma possível boa oportunidade de negócio. Abrindo mão de 50% dos direitos econômicos. De um jogador que não voltará para o Internacional. E que o Internacional não sabe o que fazer com esses direitos econômicos. Então viu esta possibilidade de trazer um bom jogador. Jovem, nos moldes de contratação que a diretoria tem adotado. Mas que acabou não dando negócio. Segue o baile e vamos em frente. E eu tenho mais duas informações importantes neste vídeo para falar com vocês. Sobre Moisés, ele mesmo. E também sobre Vitão. Mas antes deixa eu falar com vocês sobre a KTO. Parceira oficial aqui do canal. Que está com 20% de bônus para as contas novas. É isso mesmo. Tu entra lá em kto.com. Cria tua conta com cupom de bônus LENON. L-E-N-N-O-N. Coloca lá cupom de bônus LENON para tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito até 100 reais. Ou seja, colocou 100 pilinha, ganha 20 reais totalmente extra para turbinar tuas apostas. Colocou 50, ganha 10 e por aí vai. Mas não te esquece, tem que usar o cupom de bônus LENON. Bom, vou falar rapidamente com vocês sobre o lateral Moisés. Ele que está emprestado para o CSKA. Que era muito questionado por grande parte da torcida colorada. E pode render dinheiro para os cofres do clube. Isto porque ele tem empréstimo com o CSKA até junho de 2023. E caso a equipe queira comprar o jogador, terá que pagar 1 milhão e meio de euros. Isso arredondando dá 8 milhões e meio de reais por Moisés ao Internacional. Tá, mas LENON, qual a chance do CSKA comprar o Moisés? Afinal, ele era extremamente questionado, para dizer o mínimo, no Internacional. Mas, pois bem. Moisés está indo muito bem no CSKA. Acabou caindo nas graças da torcida por lá. Inclusive, já com cantos feitos pela torcida para o jogador. Então, há uma tendência, sim, de que o CSKA exerça esse direito de compra. Pague 1 milhão e meio de euros. 8 milhões e meio de reais. Que virão integralmente para os cofres do Internacional. Encerro esse vídeo falando dele que talvez seja a maior preocupação atual dos torcedores do Internacional. Vitão. Por que preocupação? Há um medo, por parte dos torcedores, de que o Inter não consiga exercer a compra de Vitão. E acabe perdendo o jogador. Pois bem. A diretoria do Inter acabou traçando uma estratégia para manter Vitão. Mas, ao mesmo tempo, não ter que pagar o valor absurdo pedido pelo seu clube. Lembrando que o jogador veio para o Inter por empréstimo. Mas sem passe fixado. Ou seja, ele veio para o Internacional. Sem o Inter saber quanto deveria pagar para manter o jogador, caso se firmasse aqui. Como foi o caso. Pois bem. Os ucranianos do Shakhtar estão pedindo em torno de 10 milhões de euros por Vitão. Aproximadamente 60 milhões de reais. Ali 56 milhões e 700 mil. 57 milhões de reais. É um valor muito alto. Um valor que o Inter claramente não tem como pagar. Mas o Inter está se embasando, traçando sua estratégia com base na norma da FIFA devido à guerra entre Ucrânia e Rússia. Isso porque, como vocês sabem, Vitão veio para o Internacional e estendeu seu vínculo agora até a metade de 2023. Devido a esta norma da FIFA em relação à guerra entre Ucrânia e Rússia. Que permite que os jogadores sigam suas carreiras em outros clubes. Sem perderem o vínculo federativo com os clubes que têm realmente seus passes. Mas que consigam ir de forma gratuita para outros clubes seguirem suas carreiras. Para não ficarem no meio da guerra entre os dois países. E como a guerra, infelizmente, ainda não acabou. A tendência é de que a FIFA anuncie, ainda nos primeiros seis meses de 2023. Uma nova normativa permitindo que esses atletas estendam seus vínculos com os clubes os quais estão. No caso, Vitão com o Internacional. Ou seja, se realmente sair esta nova normativa da FIFA, Vitão pode prolongar seu vínculo com o Internacional por até mais um ano. Ou seja, de junho de 2023 até junho de 2024. E aí é que entra o X da questão. Hoje o Shakhtar está pedindo em torno de 10 milhões de euros. Um valor que o Inter não tem como pagar. Aliás, pouquíssimos clubes no Brasil têm como pagar um valor tão alto desses. Só que se essa nova normativa realmente for publicada pela FIFA neste primeiro semestre e Vitão renovar seu empréstimo com o Internacional até junho de 2024. O Shakhtar perde poder de negociação. Duvido o Shakhtar pedir 10 milhões de euros caso o jogador renove até junho de 2024. Isto por quê? Porque Vitão tem contrato com o Shakhtar somente até o final de 2024. Ou seja, Vitão só teria mais seis meses de contrato com o Shakhtar. E em junho de 2024, quando acabaria seu contrato de empréstimo com o Internacional, caso ele renove, caso saia esta normativa, Vitão já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de graça no final do ano. Ou seja, o Shakhtar correria o risco de perder o atleta de graça. Então a diretoria do Internacional está se embasando nisso. Negocia, sim, com os ucranianos do Shakhtar, mas está sem muita pressa. Está se embasando nesta provável nova normativa da FIFA que faria o Shakhtar perder poder de barganha. É interesse do Internacional com o atleta FIC e é interesse do jogador. Vitão quer seguir no Internacional. Se adaptou muito bem no Inter, se adaptou com a sua família muito bem em Porto Alegre e não quer voltar para o futebol ucraniano. Então se esta norma for publicada pela FIFA no primeiro semestre, o Inter ganha um poder enorme de negociação. E não pagará, como não tem como pagar, 10 milhões de euros por Vitão. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo, dar a tua opinião sobre os assuntos falados nesse vídeo e também te convido para se inscrever aqui no canal, caso seja a tua primeira vez por aqui ou já tenha assistido antes, tem muita gente que faz isso, assiste e não se inscreve. Clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho e vai em todas as notificações. Assim tu não perde nenhum conteúdo novo, nenhuma live, nenhuma informação nova aqui do canal. Eu publico, tu é notificado no teu celular, no teu computador, na tua Smart TV. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.